E os direitos das pessoas presas são assegurados pela Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal. Mesmo privado de liberdade, o preso tem garantidos os direitos à educação, saúde, assistência jurídica e ao trabalho. A reportagem é da NTV Patos. Você sabe quais são os direitos garantidos por lei aos detentos? Não sei, não. Não sei. Não, não sei. Ao ser condenado, o cidadão perde o direito à liberdade, mas existem vários outros benefícios que os presos continuam tendo direito como qualquer outra pessoa. Vamos começar falando sobre trabalho. Tendo vagas, se o preso tendo capacidade, tendo aptidão para o desempenho daquele trabalho, ele está obrigado a trabalhar. Então, muitas vezes, serviço de limpeza, de jardinagem, de faxina dentro do presídio, das celas, ou também o trabalho mediante parcerias. Então, empresas que querem recrutar presos para o trabalho, geralmente fábricas, construção, etc., acaba firmando essa parceria com o poder público. O trabalho interno, geralmente, ele é premiado, entre essas, com a remissão. A cada três dias de trabalho do preso, diminui, um da pena. E o trabalho com uma parceria, com uma empresa, com uma fábrica, ele é remunerado com três quartos do salário mínimo. Um dos direitos mais polêmicos e alvo de fake news é o auxílio reclusão. Para ele ter direito a esse auxílio reclusão, e primeiro, o dinheiro não vai para ele, e vamos deixar isso bem claro, ele tem que ter a carteira assinada. Daí, você já elimina a grande maioria dos detentos, porque são poucos os presos que trabalhavam na formalidade. Com isso, também, você tem que verificar se ele ganhava até R$ 1.319 assinados na carteira. Aí, também, você já elimina um grande número de presos. Mais ainda, tem que ter contribuído durante 24 meses antes de ser detido, e alguns benefícios até 18 meses. Vestimenta, comida, estudo, tudo isso é direito básico garantido aos detentos, e muitos deles aprendem a ler e escrever somente dentro da prisão. Dentro do ambiente prisional, é muito comum a presença daquela IJA, escola de jovens e adultos. E muitos conseguem estudar, aprender a ler, escrever, e até se formar no ensino médio dentro do presídio. E o direito às visitas, seja social ou íntima, é garantido ao detento, para que ele mantenha uma vida social com a sua família e pessoas que faziam parte do seu convívio. Os assistentes sociais dentro do presídio entram em contato com a família e agendam as visitas, cadastram os prováveis visitantes. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.